Obrigado, presidente. Mais uma vez, essa tribuna agora no grande expediente. Eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que esteve conosco na semana passada no Vale do Ribeira. Passou ali por Tapiraí, a deputada de Thomas estava lá. Fomos para Pariqueraçu depois, Eldorado, visitamos Sete Barras. O presidente foi lá anunciar obras importantes, recursos do governo federal para essa região e visitar a sua família. Então, agradecer aqui ao presidente pelo carinho, pela consideração com os nossos deputados. O deputado Frederico Dávila estava lá também. O deputado Douglas Garcia esteve conosco, o tenente Coimbra e mais outros deputados federais também. Impressionante o carinho, deputada Adriana Borgo, da população ali de Eldorado Paulista, o orgulho que eles têm do presidente Bolsonaro, que eles viram crescer ali nas ruas de Eldorado e o impacto que isso tem ali no Vale. Nós não podemos deixar de cobrar também muitas das queixas, deputado Douglas, ali em Eldorado, principalmente, por conta das rodovias estaduais. O pessoal, às vezes, nos abordava e falava, olha, essa rodovia aqui que liga Eldorado, a Jacupiranga, por exemplo, salvo engano, a ASP 250, parece um queijo suíço. Está tendo muitos acidentes ali. Então, a gente pede aí a colaboração também do DR, das nossas autoridades no Estado de São Paulo, para que possa fazer as obras necessárias naquele trecho, porque vidas estão sendo perdidas ali no Vale do Ribeira. Então, deixar registrado esse agradecimento ao presidente e agradecer também, porque no sábado ele inaugurou a pista aqui, reinaugurou a pista no aeroporto de Congonhas. O ministro Tarcísio, que gosta, deputado Douglas, de asfaltar e duplicar a rodovia, colocar... Não está mais nem usando mais asfalto, deputado Edith Thomas, está colocando concreto mesmo ali. Foi no Rio Grande do Norte, dias atrás, o pessoal elogiando o trabalho do governo federal e espontaneamente. Nem tinha me identificado como um parlamentar ligado ao presidente Bolsonaro e ao ministro Tarcísio. É a segunda pista, com asfalto poroso, que melhora ali a condição de pouso, não cria aquelas poças d'águas. Ali a primeira foi no Rio de Janeiro, a segunda aqui na cidade de São Paulo, no nosso Estado de São Paulo. Obra feita, deputado Edith Thomas, em 32 dias, três turnos de trabalho. Como reduziu aí os voos, essa quantidade enorme que Congonhas recebe de voos, acharam por bem fazer essa obra. Conversando com o superintendente, ele disse, 32 dias, sobra estritamente dentro do prazo. Não gastaram um centavo a mais, não teve aditivo nenhum. O que foi programado para ser gasto naquela obra, foi gasto no período, 32 dias. E os funcionários, o presidente foi lá tirar foto com cada um deles, extremamente motivados pela entrega daquela obra, por terem participado daquela obra. Então, agradecer mais uma vez ao governo federal por olhar para o nosso Estado de São Paulo, quando infelizmente nós vemos que no Executivo Estadual, esses laços não são os mesmos. Essa consideração não são as mesmas, mas vamos continuar trabalhando junto ao governo federal para trazer obras e recursos para o nosso Estado de São Paulo. Mas eu queria me atentar a essa fala do deputado Douglas Garcia, não especificamente a Isa Pena, mas me chamou a atenção, Douglas. Porque, incrivelmente, aquele vagabundo que me denunciou no Ministério Público, deixar, não tenho nada a esconder aqui, para o meu seguidor, para o meu eleitor, para os meus pares aqui na Assembleia. Me denunciou por racha de salário e por funcionário fantasma, deputado Adriana Borgo. E essa denúncia está no MP. Fui de livre e espontânea vontade ao MP, abri mão, deputado Douglas, do meu sigilo bancário, neguei, obviamente, as acusações. Os meus assessores foram lá também, negaram as acusações e abriram, de livre e espontânea vontade, os seus sigilos bancários. Olha só vocês, quando esse vagabundo, ele foi ao MP, prestar ali o seu depoimento, a sua acusação, ele foi depois de mim, vejam só vocês. Eu abri mão dessa, entre aspas, prerrogativa, de ser ouvido depois do meu acusador. Ele não levou nenhuma prova, deputado Douglas. E, vejam que coincidência, a advogada dele era assessora de um deputado dessa casa. Olha aqui, começa ali as coincidências. Mas, como coincidência pouca é bobagem, vejam só vocês. Fiz uma queixa contra ele. Um boletim de ocorrência. Fui denunciado em meados ali de outubro, início de novembro. Depois que fui ao MP, fiz uma queixa contra ele. Denunciação caluniosa. Para minha surpresa, esses dias descobri que o meu depoimento sumiu do inquérito. Não está no 36DP. Fui lá e falei, olha, mas a cópia está aqui. Eu quero que vocês achem o meu depoimento. Mais uma coincidência. Você é que me ouve, aqui que está na Assembleia Legislativa, que nos vê pela Rede Alesp. Você já viu um depoimento do seu Zé ali, que vem de Budiganga aí na rua, sumir de um inquérito? Agora imagina só vocês o depoimento de um deputado estadual. Sumiu do inquérito. E eu descubro isso praticamente um ano depois. Esse vagabundo, esse canalha que me denunciou, está filiado, deputado Douglas Garcia, no DEM de Suzano. Ele vai participar da chapa do senhor Jorge Romanos, assessor até dias atrás do deputado Estevam Galvão, Então, nessa casa legislativa, o DEM, que é o partido do nosso, nem tão nosso, vice-governador, presidente da Câmara Federal, depois de toda maracutaia que esse sem vergonha fez, quem o abraçou em Suzano? O DEM, ele agora tem uma, foi premiado, deputado Ed, com uma vaga na nominata do DEM em Suzano, vai ser candidato à vereança nessa cidade, abraçado por um ex-funcionário dessa casa, ligado a um deputado que eu considero, que eu considero ter uma boa relação. Mas é mais uma coincidência, agora vejam vocês mais uma coincidência, esse sem vergonha, esse canalha, que tem, deputado Douglas, as suas redes sociais, o seu número de telefone exposto, que vive correndo lá em Suzano, que vive com esse pré-candidato a prefeito, não está sendo encontrado para ser citado no inquérito, para ser ouvido, olha que incrível, já deixaram uma, duas, três vezes, na casa dele, nos vizinhos, a intimação para ele depor, e ele não aparece, não acontece nada com ele, Olha aqui, que coincidência, será que a gente vai viver de coincidência, aqui no nosso estado, aqui nessa assembleia? Eu venho aqui nessa tribuna mais uma vez, me colocar à disposição do Ministério Público, do Procurador-Geral, de cada um dos promotores do MP, O que vocês querem mais? Querem ir lá na minha casa? Querem fazer uma busca e apreensão? Querem vir no meu gabinete? Eu abro mão do que vocês quiserem! Já faz um ano, que essa denúncia sem pé na cabeça, o promotor perguntou para ele, cadê as provas que o senhor falou na entrevista que ia trazer? Ele falou, não tenho! Ele diz, deputado Agitomas, no depoimento dele, eu nunca dei nada nesse gabinete, eu nunca vi ninguém dando nada naquele gabinete, ninguém nunca me pediu nada naquele gabinete, mas eu sei que tem racha de salário lá. E como que o Ministério Público deixa aí, ao Deus dará, essa investigação? Será que é porque eu sou um deputado que é ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é ligado ao presidente da República? Será que é por isso? Será que a gente pode pensar que é por isso? Porque eu coloco de novo aqui à disposição. Querem o que mais? Já abri todas as minhas contas. Querem ir lá em casa? Podem ir. Quer vasculhar a vida dos meus filhos, dos meus pais, da minha esposa? Podem ir. Mas até quando, senhores? Até quando nós vamos ficar fingindo que se investiga, fingindo que procura esse vagabundo lá em Suzano, que está ao lado de um ex-assessor dessa casa legislativa, ligado a um deputado estadual? Com essas coincidências? Inclusive o meu depoimento sumindo de um inquérito. Vai ter que aparecer os responsáveis. Vai chover, deputado Douglas. Processos de abuso de autoridades, de abuso de autoridade, se não se manifestarem, me denunciem. Se há provas, se encontraram provas, me denunciem. Me denunciem. Agora nós estamos no processo legislativo, vamos apoiar prefeitos, vereadores, todos sabem aqui da minha posição política contra o governador. E parece que não acontece nada. É o deputado Gil Diniz, que você procura no Google, e aparece lá Gil Diniz ligado a esquema de corrupção. quando não existe esquema nenhum. Existe, me parece que existe, um conluio para assassinar a minha reputação. Mas isso vocês não vão conseguir. Muito obrigado, seu presidente.